Buque 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 bu Coração gelado, bandido não se apaixona, mas se quiser um lance sem caô baby me chama Chama, chama que eu vou pra sua cama Chama, chama, chama que eu vou pra sua cama Chama, chama, cê caô baby me chama Chama, chama, bandido não se apaixona, chama, chama, chama Cê caô baby me chama Chama, chama, chama Só chamar baby Só chamar baby